A cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, adotou um tratamento para os estágios iniciais da Covid-19, que incluem o uso da hidroxicloroquina. Nossa equipe foi até lá acompanhar os resultados desse protocolo. O médico Yankel contraiu o Covid-19. Ele fez uso de um conjunto de medicamentos adotado pelo município de Porto Feliz, que fica a 100 quilômetros da capital paulista. Foi iniciando uma segunda-feira todo aquele esquema terapêutico. Na quarta-feira eu senti muita melhora. E na quarta-feira, inclusive, eu senti que a melhora vinha a si do corticoide e da hidroxicloroquina. Esses dois medicamentos fizeram diferença nos sintomas. O município adotou um protocolo específico contra a doença. Ele consta o seguinte, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a inoxiparina e um anti-inflamatório, para ser tomado cinco dias, na fase inicial da doença. Aqui em Porto Feliz, todas as pessoas que apresentem sintomas de Covid-19, ainda que leves, devem procurar uma unidade de saúde imediatamente. O objetivo é iniciar o tratamento o mais cedo possível, para evitar agravamento. Em todo o município de Porto Feliz, dos cerca de 1.700 casos confirmados por exame específico ou por imagens dos pulmões, três pessoas morreram. Em torno de 90% dos pacientes que iniciam precocemente, hoje em dia, no nosso serviço, eles têm uma evolução muito boa, com uma melhora rápida dos sintomas. Após as primeiras 48 horas já não existe mais febre, o paciente já melhorou da dispneia, esse paciente já melhorou dos sintomas de tosse em disposição e acaba terminando o tratamento sem nenhuma intercorrência. Além disso, como medida de prevenção, cerca de 1.500 pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados fizeram uso do medicamento Ivermectina. Segundo o prefeito, nenhum deles evoluiu para a doença. Também nós fazemos a profilaxia dos asilos e casas de repouso com Ivermectina. Não tivemos casos também de evolução para a Covid nesses asilos com idosos.